28 minutos deste primeiro tempo. Vitor para Leandro. Baltazar pede bola. Ele tentou levantar, bateu no Vladimir, voltou para ele mesmo. Júlio César, perfeito! Zico! Gol! Zico! Zico para o Flamengo! E Júlio César fez a coisa mais importante no lance. Ele recebeu de Leandro. Aí de Trivela levantou para a entrada de Zico 10. Um Flamengo! Repare bem. Leandro recebeu, tentou na primeira. Bateu em Vladimir, voltou. Ele levantou mais uma vez. Júlio César de Trivela. Zico entrando. Um Flamengo, zero Corinthians.